Olha, sem noção, meu irmão, que avião, é, que tesão, nossa Que malão, que melão, que capuzão, que tudoão Ela tá de mala, chega, eu vou articular Vai cair na minha teia, se me ver chorar Vou dar uma de tadinho pra lá consolar E num ganixo do chorinho, vou acasalar Ela tá de mala, chega, eu vou articular Vai cair na minha teia, se me ver chorar Vou dar uma de tadinho pra lá consolar E num ganixo do chorinho, vou acasalar Que malão, que melão, que capuzão, que tudoão Tô sem noção, tô sem noção A mulherada toda tá pirando o cabeção Tô quebrando até embaixo, rebolando até o chão E os cueca só na pista de plantão Meu trunfo é o set, ninguém me pega No enganismo do chorinho, eu passo a régua Elas sempre tem peninha quando escuto meu refrão E no final da noite eu tô de boca no melão Ela tá de mala, chega, eu vou articular Vai cair na minha teia, se me ver chorar Vou dar uma de tadinho pra lá consolar E num ganixo do chorinho, vou acasalar Que malão, que melão, que capuzão, que tudoão Tô sem noção, tô sem noção A mulherada toda tá pirando o cabeção Tô quebrando até embaixo, rebolando até o chão E os cueca só na pista de plantão Meu trunfo é o set, ninguém me pega No enganismo do chorinho, eu passo a régua Elas sempre tem peninha quando escuto meu refrão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão E no final da noite eu tô de boca no melão Legenda por Sônia Ruberti